Gente, meu nome é Juliana Maia e hoje eu tô aqui pra te fazer um convite muito especial. Quero que você venha comemorar conosco o aniversário de 5 anos do Tarde Nacional. Vai ser nessa segunda-feira, dia 22 de julho, e a gente quer a sua participação pra celebrar esse que foi o primeiro programa da rádio a usar o WhatsApp, usar essa ferramenta de participação em tempo real. Então, claro que a gente quer que você participe também em tempo real. Pode mandar sua mensagem na segunda-feira no 619-9674-1568. Vai ser muito gostoso contar com você mais uma vez aqui conosco. Um beijo, até lá!